Olá, meus amores! E aí, tudo bem com vocês? Vamos pra mais um vídeo? Vem comigo! O vídeo de hoje, eu tô atrasada com esse vídeo, gente, mas já deu tanto rolo. Já gravei e não gravou, já gravei e não passou pro computador, enfim, deixa pra lá. Gente, eu vou dividir esse vídeo em duas partes, pra ele não ficar um vídeo muito longo, porque eu quero falar algumas coisas, quero falar das marcas também. Então, pro vídeo não ficar muito longo, eu vou dividir ele em duas partes, tá bom? Aguardem o próximo vídeo, tá? Gente, a Feira Big Fair é uma feira mega, mega, mega evento, gente. Ela é uma das maiores feiras, ou a maior feira da América Latina, de cosméticos, de produtos, de beleza, enfim. Tem bastante gente, vai muita gente de vários lugares, de muitos lugares vem gente pra essa feira, gente. E é muita, muita gente mesmo. Gente, pra você ter noção, eu levei quase 40 minutos pra estacionar o carro. São quatro dias de feira, né? E pra quem não conhece a Beauty Fair, são quatro dias de feira. Geralmente começa no sábado, domingo, segunda e terça. Eu só fui domingo e segunda, gente. Eu só não fui na terça, porque eu tava muito ruim. Na segunda-feira, na verdade, eu andei assim, praticamente forçada, porque eu tava muito ruim. Minha gripe já tava querendo me pegar. Então eu acabei indo mesmo de teimosa mesmo, né? Então eu fui assim na segunda-feira, tipo, sabe? Me arrastando. E assim, gente, a Beauty Fair é muito bom. Você reencontra muita gente. Pra você que já foi, você consegue fazer bastante amizade. É bem legal, né? Só que assim, é bem cansativo, gente. É bem cansativo. E esse ano, 2017, a Beauty Fair, gente, muitos estandes mudaram o seu jeito de ver influenciadores, youtubers, blogueiros. Muitos mudaram. Muitos ainda estão tampados, ainda estão meio que restringindo, meio que tá tratando os blogueiros, youtubers como, sabe? Meio assim, mas muitos, muitos mudaram muito. Muitas empresas estão enxergando os influenciadores digitais aí como um pontapé pra subir aí na sua empresa, tá? Então eu vou mostrar, gente. Vamos deixar do bababá, senão esse vídeo vai ficar longe, né? E eu não gosto de conversar nadinha. Então conforme eu vou mostrando, vou falando, vou falando dos estandes. Teve muitas empresas que eu não consegui ir por ter que estar agendando por internet ou, que também é uma falta de comunicação, né? Então, outras porque se chegava, não tinha mais, como foi o caso da Vult, que a Vult eu não consegui, gente. Nos dois dias que eu fui, eu não consegui agendar de tanta procura que tinha a Vult. É um dos estandes, assim, mais procurados na fira. E tem um estande, gente, que a fila é quilométrica. Olha, vou te falar. Babá. Bom, vamos lá. Gente, eu vou começar com uma empresa, que eu vou confessar pra vocês, que, como eu já falei aqui, já fiz vídeo dessa empresa maravilhosa. A responsável do espaço é que toma conta dos influenciadores. A que tá ali à frente da Ruby Rose. Lógico que eu tô falando da Ruby Rose. Gente, ela mesmo falou, a Ruby Rose, esse ano, ela deu, ó, uh, deu um, foi um pulo, assim, muito grande. E graças, ela reconhece isso, quem me segue aqui no Instagram viu que eu fiz um store, bem na hora que ela falou, que graças a nós, youtubers, influenciadores, blogueiros, que a marca Ruby Rose deslanchou, gente. Então, é esse reconhecimento que nós queremos. E é muito bom, é muito importante. O estande tava lindo. O Cleide arrasou, tava lendo o estande, maravilhoso, bem atendido, um espaço grande, né, com bastante, tinha bastante espaço pra você ficar, as novidades, tá, arrasadoras, comidinhas, gente, porque tem estande que você não consegue comer nada, meu Deus, eu nem bebi água. Tinha, assim, gente, lá muito belisquinhos, muitas coisinhas pra você beliscar, pra você comer, beber, enfim, gente, eu amei, amei. E o Preskits que eles deram foi do Novos Lançamentos, gente. Olha que sacola linda. Eu gosto de mostrar sacola, gente, que todo mundo, tem muita gente que gosta. Eu, pelo menos, gosto e já me chamaram aí no direct, lá no meu Instagram, pra falar quando eu postei uma foto lá das sacoladas que eu tinha recebido e apareceu uma. Nete, que sacola legal, que sacola linda. Então, eu tô mostrando, gente, ó, Ruby Rose linda. E eles deram uma caixinha assim, gente, ó, tipo uma box, uma T-box, né, que fala, olha, gente, que linda, né, da cores, da marca Preto e Vermelho. E dentro, gente, veio assim, ó, dentro vem esse saquinho com as amostras da base, tá, e os esmaltezinhos, gente, ô, meu Deus do céu. E as amostrazinhas de alguns, algumas cores de batom, né, olha isso, gente. E as amostrazinhas do, das bases maravilhosas aí da Ruby Rose, né. Veio também, gente, dois batons, né, batons assim, que são duplo, né, do, ó, os batons e aqui são os líquidos, né. Ele veio em nova embalagem. E a nova embalagem também, gente, desses batons assim, bastão e mate, que é melhor ainda, mate, gente. Olha isso, lindo. E duas palhetas, gente, maravilhosas, de cores maravilhosas, gente. Amei, olha, tá. Então aí, com certeza, vai ter resenha aqui no canal do meu YouTube falando sobre a Ruby Rose. Gente, vamos pra próxima. Essa daqui eu não posso deixar de falar, gente, dela muito bem também. O estante tava maravilhoso. Várias blogueiras lá. Tá muito na pegada agora, muito na onda de cacheados, ondulados, black, enfim. Mas tem também coisas, né, pra gente que tem cabelos lises, né, então. Mas eu adorei o estante da Sala Online, como sempre. Eles arrasam nos press kits. Eles, gente, ó, vou te falar. E esse ano não foi diferente, tá. E aí, quando eu, no dia que eu fui, que foi no domingo, gente, tava a Karen Portela, né, uma das, de uma das blogueiras que eu sigo já faz um tempinho, né, e tinham mais três blogueiras lá, cabelos cacheados. Muito legal, adorei, né. E primeiro a gente tomando lá, né, um espumante, não é um. Né, eles deram. E deram a taça. O ano passado a gente não pôde trazer, esse ano a gente trouxe, né. E olha, gente, essa bola. Ah, esse ano eu fui esperta. Eu entrei no estante já no finalzinho já do dia. Meu, acho que foi o meu último horário, sei lá, que é eu já pra poder vir embora, né, andar com essa sacolona aqui. Então veio esse óleo... Vem esse óleo aqui corporal, óleo na pele, que é de amêndoa, gente. Eu já provei, já passei em mim. Maravilhoso, gente. Nossa, adorei, gente. Gostei demais, demais mesmo. Tem esse daqui que é lançamento, gente, Sala Online. É uma máscara de brilho natural. Maria Natureza, tá? Que é um festival de flores, gente. E olha isso. Cheirinho tão bom. Olha isso, gente. Que máscara poderosa. Bem resistente mesmo, tá? Tem também uma máscara pra loiras. Máscara prata pra cabelos loiros naturais. Ou descolorido. Descolorido. Gente, olha isso. Ai, eu gosto de cheirar tanto, gente, ó. Muito boa também, né? Ai, tem também um patô de cachos aqui. Creme pra pentear. Aquele talento. Que eu acho que eu vou deixar meus cachinhos voltarem pra estar usando tudo isso. Ou sorteio, né? Quem sabe? É, tô de cachos também. Esse aqui é um gel de babosa, gente. Tratamento para divar. Caramba, gente. Olha o tamanho disso. Gente, babosa é muito bom pra cabelo, né? Ai, tem também aqui um SOS de cacho. É óleo, né? De ritmo e queratina. Preparação ativador de cacho, gente. Olha o tamanho disso. 300 ml. E vem também um sachê aqui, gente. Sachezão, né, gente? Olha isso, ó. Tô podendo louco por hidratação. Máscara de hidratação concentrada. Olha isso. E tô podendo louco por hidratação. Máscara de hidratação concentrada. Hidro, nutre e estrutural. Gente, olha. Olha, sério, né? A sala online, gente, ela sempre arrasa. Adorei, sala online. Um beijo, menino. Gente, vocês devem estar me perguntando aí o que é isso na minha cabeça, gente. O que é isso? Uma tiara de coelhinho, de gato, de quê? Enfim, gente. Essa daqui foi... Cadê a bolsa dela? Foi na Forever Lease, gente, que veio dentro da bolsa. Vi muita gente andando lá na feira com essa tiarinha e nem tchum. Quando eu fui lá na Forever Lease, que eu recebi minha bolsa, quando eu cheguei em casa, gente, foi que eu vi que veio essa tiarinha aqui dentro da bolsa. Vocês acreditam, gente? Como aí eu já tinha, né, passado, como... Então, acabei e falei, vou gravar o vídeo com ela. E eu super adorei, gente. Achei tão bonitinha, né? Ó, pra enfeitar aqui. Então, eles deram, gente, essa bolsa aqui. Olha que bolsa linda, olha. Minha prima Rizomatis lá de Recife vai adorar, porque ela é de oncinha, ela adora oncinha. E aí, gente, veio um folder, né? Ó, falando da marca. Veio alguns sachês, né? Veio também, gente, que é um lançamento deles agora, que é essa máscara aqui poderosa, Mega Power. Olha isso. Gente, o cheiro maravilhoso, gente. Olha, Mega Power, gente. Ela é toda assim, ó. E o... É... Todo o formato de onça também. Por isso que eles deram a tiarinha de onça. Lindo, né? Adorei. Forever Lid.